Hoje eu tenho isso como rotina na minha vida, me cuidar. Estar em minha comparação é se aceitar melhor, né? Hoje eu sempre gostei de me vestir bem, de cuidar da minha barba, da minha pele. Eu acho que esse tipo de aceitação é muito bom. Eu trabalho na área da saúde, sempre faço cuidado diretamente com pessoas enfermas, né? Então, assim, procuro sempre estar usando máscara, né? Sempre aparo minha barba. Quando eu vou trabalhar, ela fica mais, assim, compactada. Então, assim, não tem o risco dela cair sobre algum curativo ou cair até mesmo sobre o paciente. Então, assim, eles mesmos gostam da minha aparência, né? E eu tenho uma boa aceitação no meu ambiente de trabalho. Eu trabalho pela minha higiene e pela minha vaidade. Faz parte de mim, né? Não consigo me ver mais sem barba, eu acho. Não tive muito privilégio de ter cabelo. Em compensação, minha barba me representa muito agora. Por isso que eu me cuido, né? Por ela, né, Olivia? Isso mesmo, papai? Ser pai, pra mim, significa muito, né? É viver no plural, né? Uma vida sempre a três, ou a quatro, ou a cinco, que eu conto até com meus cachorros, né? Então, assim, é um momento muito bom. Acho que uma vida no singular não faz muito sentido. E as minhas batalhas diárias só são validadas quando eu chego em casa e recebo o abraço dos meus filhos. Isso aí é muito importante pra mim. Me tornei mais responsável, né? Comecei a enxergar o mundo de maneira mais... Como posso dizer assim, com mais garra, mais compromisso, né? E com o intuito de sempre saber que tem alguém esperando por você. Isso é muito bom. Eu pretendo cuidá-la, protegê-la, né? E, se possível, oferecer as melhores oportunidades que a vida pode nos dar. É isso que eu tô aqui.